O povo acordou e é claro que rendeu, eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei e cheguei chegando com mais um vídeo rechado de muita novidade, tudo que tá rolando no BBB23 você vai ficar sabendo agora. Afinal de contas, a maior cobertura do BBB23 na internet é a que eu já contei. Tem vídeo longo, tem vídeo curto, tem live, tem tudo pra você entender, tim-tim por tim-tim em ordem cronológica. Então já vem chegando, deixa seu like porque ele é super importante e se inscreve se você ainda não for inscrito, tá? Porque amanhã, às oito e meia da manhã, já tem aquele relatório completado de tudo que vai rolar na madrugada porque essa liderança, a Alface ou o Guimê, tá rendendo muito, tá? Bom, eles acordaram e na live das três e meia a gente contou aí o início da conversa do Alface com o Gabriel. Por quê? O Alface perguntou pro Gabriel se ele votaria na Larissa pra salvar a Sarah. Ele disse que era uma pergunta complexa, que ele tinha que pensar muito, mas que pra salvar a Sarah, com certeza, mas que ele primeiro precisava entender as possibilidades. Então, o Guimê chegou nessa hora. E o próprio Alface falou depois pra Sarah pra eles não falarem sobre isso. O lance é, o Guimê não ouviu o nome da Larissa. E por que a gente sabe disso? Porque ele contou pro sapato depois. Ele chegou lá no sapato e disse, ó, sapato, deixa eu te falar. Eu cheguei lá na cozinha e o Alface tava conversando com eles de volta, eles estavam se organizando, estavam começando a pensar e tal. Então, eu tô aqui pra gente começar a se organizar, pra gente também começar a pensar nesses lances de grupo, como é que vai ser e tals. Então, só que um pouco antes, o Guimê e a Bruna também conversaram. E aí, a Bruna chegou a dizer assim, ó, eu não posso votar no Alface, o que eu vou fazer? Vou ter que meter voto na mandinha? Eu vou ter que conversar com ela. E aí, a Bruna falou também pro Guimê, o que a Domitila fez com o Fredinho foi pesado, ele vai contar pra vocês. E aí, o Guimê disse que o Black fez algo mais pesado ainda, e a Bruna falou, eu também acho, mas da mesma maneira que o Black apontou o dedo pra Domitila, a Domitila também apontou. E aí, o Guimê disse que ele vai ter que dar essas cabeçadas com Alface, que ele não vai ceder, e que se for sorte, é sorte, aí tá. Mas que se for consenso, ele não vai ceder à liderança. Então, quando o Guimê conversa com a Bruna, e eles começam a se dar conta que talvez o deserto vá precisar votar entre si. E é por isso que o Guimê já queria conversar com todas as pessoas, organizar isso com o povo e deixar já esclarecido que se um tiver que votar no outro, já tá tudo bem, agradecer a parceria até aqui, mas seguir adiante. O sapato disse que acho que não precisa ter essa conversa, mas o Guimê insistiu que era necessário sim, tá. E aí, é nisso que o Guimê conta, então, pra ele o que ele ouviu lá na cozinha. Pois bem, ainda nessa conversa com o Guimê, a Bruna aconselhou ele a conversar com o Alface pra não indicar a Larissa, porque o Alface vai indicar ela se ele for o líder, né. E aí, a Bruna disse assim, ó, eu dava uma conversada com ele, porque é que nem tu indicar a Sarah, se tu levar, entendeu? Tudo bem que é diferente, mas de qualquer forma é uma pessoa que você não queria colocar. Aí, o Guimê disse assim, olha, se acontecer dele ser líder, daí a gente troca essa ideia. Aí, a Bruna, tá, mas vocês ganharam a prova juntos, entendeu? Aí, o Guimê, olha, eu sendo líder, eu não quero que ele se meta na minha decisão. Então, eu posso chegar nele sim e falar, mas conhecendo, quem é que muda a cabeça do Alface? Ele é muito cabeça dura. Daí, né, o Guimê conversa com a Bruna, conversa com o sapato, e ele conversou com a Larissa também. E ele conta pra Larissa que ele ouviu o Alface perguntando pro Gabriel se ele votaria junto pra salvar a Sarah. E aí, o Guimê disse que ele quer movimentar o jogo. Então, é isso que o Guimê escuta, que ele questiona o Gabriel se eles iam estar juntos pra votar na Sarah. Só que daí, ele não sabe que a opção da Sarah pra salvar a Sarah seria exatamente a Larissa, entendeu? Ele não sabe disso porque ele não chegou a ouvir. Bom, aí, o Guimê ainda disse, né, que ele disse que vai indicar o Black pro paredão, isso a gente já sabia. E aí, a Larissa falou que o Alface se juntou com as pessoas do outro lado do quarto pra jogar junto, e que só o Bobo não vê, que é por isso que ele foi pra lá. Bom, então, o Guimê, então, conversa com o sapato, conta pra ele essa parte da conversa que ele ouviu, né, e que, enfim, que ele viu o Alface chamando pra jogar junto, mas que ele não ouviu o nome da Larissa. E aí, o Guimê disse que seria um bom, um paredão entre o Black e a Márvila, que ele tem certeza que a Márvila ficaria e o Black sairia. Aí, depois, o Guimê até se corrigiu e disse que é melhor ele não dizer ninguém e tal, e que ele acha que o Black pode ser eliminado, mas que ele não tem certeza. O sapato disse que também acha que nesse paredão quem sai é o Black. Só que daí, o Guimê disse, também pro sapato, que ele não vai ceder a liderança pro Alface, que ele vai até o final. Só que o Alface tava no Aquário. E no Aquário, o Alface também disse eu não vou arredar o pé. O Guimê já falou que não vai tirar o pé porque ele quer a festa dele. Eu não tô preocupado com festa. Eu tô preocupado de fazer o game acontecer. Eu tenho três alvos. Nesse game, eu tenho três alvos. O Black não deixa de ser alvo, hipótese alguma, só que eu não preciso ir no Black porque a casa toda vai nele. Então, não tem nem por que eu gastar o meu esforço. Eu quero trazer pessoas que são pessoas que eu tive em bate direto. Que é Fred, Larissa e Bruna. E isso eu faço fácil, sem nem pensar duas vezes. E aí, conversando com o menino Pantanal, né? O Alface tava ali conversando com o menino Pantanal e tal. E aí, o Gabriel disse que é muito doido porque o Guimê sempre fala que quer jogar com ele. Na última festa, só faltou falar assim E aí, mano, quando é que a gente vai jogar junto? E aí, a Sarah disse que o Guimê falou isso também pra ela. E aí, o Gabriel disse assim, ó Esse jogo daqui é uma exposição, não é pra ser confortável. E aí, o Alface disse Se sair um do lado de lá, eles vão se apavorar. E se sair um dos três, no caso do Fred, da Larissa e da Bruna, aí deu ruim. O Gabriel ainda disse que é amando o sapato e o Guimê que eles estão confortáveis agora, mas que eles podem mudar dependendo de quem sair no jogo, né? E que caso saia alguém do deserto, eles vão começar a se aproximar de pessoas do fundo do mar, o que não acontece agora. O Mosca ainda retomou o discurso do Tadeu quando o Fred estava no paredão, né? Dizendo que, enfim, que ele não joga, que ele não se compromete, porque o Mosca pegou esse lance do discurso e que é uma grande verdade. Daí, o Ricardo também começou a falar sobre o poder coringa. Tudo isso ali no fundo do mar, tá? E aí, o Ricardo disse que não queria comprar o poder, pois, né, estando líder e imune, ele tem que se preparar pra próxima semana. E ele disse que tá no modo Rambo, que o poder coringa pra ele na semana que vem é muito mais interessante. Só que ele disse que se não for líder, vai precisar comprar. E aí, ele tem esse dinheirinho guardado e, independente do poder que seja, ele vai comprar, porque ele não vai ter medo de se comprometer. Então, se ele for líder, ele não compra. Se ele não for líder, ele compra. Bom, lá no deserto, a Larissa já começou a se organizar, porque viu que o dela tá na reta, ela já tinha percebido isso antes. Ela não sabe que o nome dela já começou a circular, mas ela tá sentindo que o negócio pode dar ruim, né? E ela disse que o deserto precisa combinar os votos, senão ela é quem vai cair no paredão. E ela disse assim, olha, vai tá 6x6, se não votar junto, é eu que vou, porque eles vão votar juntos. Isso se eu não for pelo líder, né? E aí, a Bruna disse assim, ó, eu vou ter que votar na Márvila também. Eu tô muito contrariada. Eu tive um papo com a Mandinha Maneiro na festa, mas daqui a pouco, eu vou ter que conversar de novo com ela. E isso vai de encontro com o que ela já tinha dito pro Guimê que se ela tiver que votar na Amanda, ela vai ter que conversar com a Amanda e tal. Pois bem. Daí, corta ela pra área externa, a Domitila tava batendo papo, conversando, enfim, né? Com o sapato, com a Aline, num canto, a Bruna tava sentada lá, e o pessoal tava lá por junto e tal. E aí, a Bruna disse que isso incomoda muito ela. Ela falou assim, ó, me incomoda num lugar de achar falso, tendencioso e intencional. Só que o Guimê disse que as pessoas podem conversar com quem quiser, que a Aline já tava conversando mais com a Domitila desde antes, e a Bruna disse que ela tava vendo isso. Já o Fred disse que vai precisar contar pro pessoal do quarto o que a Domitila fez no quarto branco, pro pessoal se ligar. E a Bruna falou, é, eu acho que tu precisa contar também. Pra quê? Pra dar uma queimada na Domitila, né? Pra o pessoal que tá meio junto dela se afastar. Bom, daí na cozinha, a Aline e a Amanda também começaram a conversar, vale lembrar que elas já se deram conta que o pessoal do deserto chuta elas primeiro, na primeira oportunidade. E isso é uma verdade visto o que a Bruna acabou de falar. E a Aline e a Amanda, então, falaram que não vão votar no Black só porque o deserto quer. Que talvez elas votem na Marvel ou no Gabriel. E aí, a Amanda reclamou do Guimê, né? Dizendo que eles estavam sentados ali, ela, o sapato ali fora, que o Guimê chegou, olhou pro sapato e disse, sapatinho, vamos conversar de jogo? E que nitidamente deixou ela de lado. E ela disse, ele chamou o sapato, por que que eu não posso? Ele escolheu conversar com o sapato e comigo não? Olha como é que é a vida. Quem me escutou? A Domitila, que eu não jogo junta. Agora você entende? Então, a Amanda tava muito incomodada com essa posição do Guimê, tá? E a Amanda ainda disse que gosta muito dele, mas sabe quando o Oli diz, nossa, eu tava eu e o sapato, ele levou o sapato, me deixou de lado, eu fiquei literalmente sozinha, a Amanda disse. Ele não podia falar comigo? Então, beleza, opção dele. Aí eu vou assumir o papel de que eu não sou a escolhida e ficar esperando ele voltar com o sapato ou conversar de vida com a Domitila. Então, a Amanda começa a justificar o porquê que ela tava conversando com a Domitila, então. Que foi exatamente o que a Bruna tava reclamando. Aí a Aline falou, olha, mas na hora que precisar, vem só com o resumo do que precisa ser feito. E a Amanda, não assumo mais esse papel de que tô, né, criticando o tempo todo. Aí a Aline, e é no nosso que eles vão colocar, tá? E aí a Amanda começa a falar que as pessoas podem conversar com as outras, mas quando elas conversam, ela se sente excluída. E aí ela conta, então, sobre esse lance aí do sapato e tals. E aí a Aline falou, eu já tô com essa sensação de que vão começar a jogar. E aí, naturalmente, vão começar a cortar as conversas do jogo com a gente. Só que na hora que eles precisarem, eles vão vir contando o que precisa fazer. No caso, elas disseram, olha, eles vão deixar a gente excluído, não vão conversar com a gente de jogo, e só vão puxar a gente pra conversar a hora que eles já quiserem bater os votos depois que tudo já tiver decidido. Então, elas já tão entendendo que elas são só número. E aí a Amanda falou, exato, é tipo, olha, vocês precisam fazer isso, isso e isso. Só que eu não quero mais assumir esse papel, a Amanda disse. Então, ela já tá meio que pulando fora dessa combinação de votos, combinação essa que é exatamente o que a Larissa quer fazer. Bom, daí a Aline apontou que vai ser taxado pela galera do deserto como incoerente, por ela estar construindo essa nova relação com a Domitila. E aí elas comentaram, então, que mesmo o deserto querendo votar do Black, elas não vão seguir isso, que elas vão ir pela cabeça delas. Foi exatamente lá no deserto que eles estavam conversando, e o Guilherme disse, então, que ia indicar o Black pro paredão. E aí ele começa a questionar o deserto se eles votariam no alface. Isso tudo agora, em a pouco, acabou de acontecer, tá? E aí o Guilherme disse assim, ó, Se eu for líder, é igual eu falei pra vocês. Eu indico o Black e o alface Mooney. Pra você entender, o próprio voto no facinho que eu vejo aqui dentro do quarto é você, Bruna, Fred e Lari. São vocês três. Porém, o sapato não vota nele agora e a mami também não. E ele, Guilherme, também não. Porque ele falou pro sapato. E aí a Bruna falou assim, ó, eu também não queria votar nele agora. Aí o líder, eu mesmo não sou líder, né, e não voto nele agora. Mesmo sendo líder ou não sendo líder, o Guilherme disse que não vota no alface agora. Aí a Bruna disse que ele se tornou uma opção de voto, mas que não pra agora. Que vai ver como vai acontecer, que ele se tornou opção porque ele também quer votar nela. Então ela disse que é muito mais de não ficar moscando, que ela entende que mudou as prioridades assim, de uma hora pra outra. Então que ela entende essas coisas, mas que neste momento ela não vota nele. Babado, né? Bom, essas histórias vão render muito. É claro que eu vou estar de olho. Vou te contar tudo isso e muito mais sempre aqui no Já Contei, tintim por tintim, em ordem cronológica. Então pra você não perder nenhum lance, aproveita e se inscreve, tá? É só clicar em inscrever-se aqui embaixo, ativar todas as notificações, que daí pronto você não perde mais nada. E amanhã de manhã eu tô de volta com todos os detalhes do que vai rolar na madrugada e quem vai ser o líder da semana. Alface ou Guimê? Qual é o seu palpite? Me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Se você perdeu os vídeos do dia, confere todos eles aqui nos cards de informação. Espero no próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.